Representantes de setores da indústria, do comércio, serviços e da agropecuária responsáveis por 9 milhões de empregos, com faturamento anual de 800 milhões de reais, estiveram nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. Integrantes de uma significativa parcela do empresariado, eles foram apresentar apoio e sugestões ao governo do presidente em exercício Michel Temer. O presidente da CACB, Jorge Pinheiro, demonstrou confiança na direção econômica adotada pelo governo e apresentou pautas que o setor defende. É vital ainda criar as condições para um choque de competitividade e urgentemente editar medidas que facilitem a vida de quem corre riscos para gerar investimentos e empregos. Não podemos esquecer das reformas previdenciária, trabalhista, fiscal e política. O representante dos empresários defendeu ainda o combate à corrupção para uma gestão mais eficiente do Estado. O Brasil está diante de um momento único e cheio de oportunidades. Acreditamos, senhor presidente, que ganhará o Brasil se toda esta corrupção for passada limpo e os responsáveis punidos. Medidas para modernizar e dar mais agilidade ao setor produtivo estão em estudo, destacou o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou as medidas que vêm sendo adotadas e afirmou que o governo tem feito um esforço para cortar despesas e limitar gastos. Nos próximos anos, nós teremos um movimento em sentido inverso, ou seja, a despesa total do governo em relação ao PIB, ou seja, em relação ao tamanho da nossa economia, nos próximos 20 anos terá uma tendência de redução e não de crescimento. O que permitirá não só a realização de resultados fiscais positivos, como também abrirá espaço para a redução do tamanho da carga tributária. O ministro da Fazenda destacou que a maior conquista do governo será a redefinição do papel do Estado e da iniciativa privada na economia brasileira. Segundo Henrique Meirelles, o governo está buscando manter uma moeda estável que garanta o poder de compra às empresas e aos brasileiros. Compete ao governo fornecer, em primeiro lugar, uma estrutura macroeconômica adequada. O que significa, em primeiro lugar, uma moeda estável garantindo o poder de compra às empresas e aos trabalhadores e aos consumidores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um governo capaz de administrar eficientemente as finanças públicas. O conceito do governo de que o primeiro direito social é ao trabalho e ao emprego foi reafirmado pelo ministro da Casa Civil. Segundo Eliseu Padilha, é nesta direção que a equipe econômica montou a estratégia de conter as despesas para que o Estado possa ser mais eficiente. Nós vamos, com as PPPs, o aumento das exportações, meu ministro, da indústria e comércio. Nós vamos trazer dinheiro para dentro do Brasil. E nós, no Estado, como bem mostrou aqui o ministro Diogo, estamos vendo como fazer muito mais e melhor com menos dinheiro. Esse é um grande desafio, pois nós vamos também vencer esse desafio.